Não mais nada, pique e fiz Toda a limpeza com os hits Por lá pra quem nem use my mind Isso foi visto I need to go by Piri Piri Isso foi visto O que eu faço quebro o juízo My nigga will pray No mo No mo No mo No mo No mo No mo